O que significa Certificado Internacional? O Certificado Internacional, principalmente com o selo Kaili, eu tenho a formação em Medicina Tradicional Chinesa na China e eu tenho o reconhecimento de instrutora de acupuntura, de tuiná, de mindfunes, de qigong, de tai chi chuan. Então, tendo essas ferramentas dentro da Medicina Tradicional Chinesa e a validação fã hua meiji, eu tenho a possibilidade de gerar esse currículo. E a Clínica Kaili já é uma clínica que está há quantos anos atuando, fazendo parte das experiências de muitos profissionais. Então, desculpa, liangon. Eu fiz o curso de qigong em Nagoya, mas é liangon. O liangon é mais musical, mais suave e, inclusive, o haiti chuan tem uma experiência, uma essência entre o tai chi e o liangon. E, através dessa ferramenta, dessa bagagem que eu tenho chinesa e agora aqui no Japão, eu tenho a possibilidade de gerar um certificado internacional. Então, pessoas aqui no Japão, no Brasil, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, realizam o curso fã hua meiji e são aptas a realizar a sua prática, o seu atendimento de uma forma legalizada. O que eu indico, é que aí foi o segundo ponto, que inclusive já falei em um vídeo anterior, é que existe a certificação e existe um processo para o profissional trabalhar legalizado como agente autônomo, que aí já é um outro assunto. Mas, como eu tive clínica, né, e como eu oriento os meus alunos, os outros profissionais, eu sempre digo que a certificação e realizar toda a sua legalização, né, dentro do seu país é extremamente importante. Então, são dois caminhos que são essenciais para que você tenha know-how, para que você seja reconhecido e para você também ter o seu espaço terapêutico valorizado. Tá bem? Muita graça a gente. Tchau.